E olha só que graça, essa é a Petit Bebê, essa é a mais nova, essa é a maior loja da rede, isso né? Exatamente. Olha que graça, gente, se o bebê vier pra cá, tem certeza que ele vai se apaixonar por esse palhaço, pelas roupas que você encontra aqui, trabalham com marcas como Bicho Comeu, Beabai e Bad Boy. E você que procura enxoval pro seu bebê de 0 a 12 anos, é aqui que você vai encontrar. Eles parcelam, aceitam cheque e cartão. Linha Praia, dá só uma olhadinha aqui que você tem pras meninas até 12 anos. Olha que gracinha, sunguinha. Quanto tá saindo cada peça? Qualquer linha Praia, R$ 2,90. Qualquer uma aí que você confere, R$ 2,90. Aqui os macacões, que são lindos, graciosos também. Aqui, olha, de abotoar na frente, por quanto? R$ 2,90. R$ 2,90, olha só os modelinhos que você encontra aqui por R$ 2,90. Aqui também R$ 2,90, uma malha super gostosa. Olha aqui o curtinho agora pro verão, esse compridinho também R$ 2,90. Também é comprido. E pra deixar o bebê sequinho, uma toalha de capuz, você precisa ter quanto? R$ 9,90 a toalha de capuz da Artex. Artex, R$ 9,90 Artex pra você. Aqui a banheira Lenox, é isso? Isso. Olha, a banheira é dobrável, né? Dobrável, com trocador. Dobra pra gente, rapidinho. Quanto é que tá saindo? Fala pra mim. R$ 69,90. Olha aqui, gente, R$ 69,90. Leva no carro, coloca atrás da porta pra não ocupar tanto espaço. R$ 69,90? R$ 69,90. Aqui os kits, você tem dálmata, você tem ursinho também, por quanto? R$ 49,90 com oito peças. Oito peças, cada um R$ 49,90. E você que procura carrinho, eu tô falando da Graco. Esse é o carrinho modelo europeu, com três posições. Um carrinho com uma super qualidade, a quanto? Quatro parcelas de R$ 99,00. Cobrimos qualquer oferta que com certeza você não encontra preço melhor. Não, da Graco, esse carrinho vai ser difícil, viu? Bom, aqui a parte de policultura, eles trabalham com as marcas Manuk, Tirol, também, de segunda a sexta, das 9h30, 19h30. Sábado, das 9h às 18h. E as lojas de Pinheiros e Santana, lá pra... Não, Pinheiros e Santana abrirão aos domingos, das 10h30, às 16h. Lá pra Osasco, Pinheiros e Santana, qual é o endereço daqui? Voluntários da Pátria, 2317. Telefone pra qualquer informação, 36414166 e 39778732, perfil BB.